Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Hoje no Céu. Saudações a todos vocês inscritos. Quem não é inscrito, também saúdo. Seja muito bem-vindo. Hoje é dia 9 já, só para confirmar. Dia 9 de setembro de 2019. Eu venho alertando sobre o clima. Eu venho falando sobre os termotos. E também venho falando a respeito dos meteoros. Então estamos na mão de Deus. Já conto com as redes sociais. Postado pelo amigo Irineu. Uma luz incandescente cruzando o céu de Honensburgo. Vou já deixar meu like. Meteoro cai em Honensburgo, África do Sul. Eu vou ampliar com a lupa. Para as senhores também verem. Corrida dois dias atrás, dia 7 de setembro. Meteorito cai em Honensburgo, África do Sul. Então vamos ampliar essa fonte. Ampliar esse vídeo. Deixe meu like. Modo tela cheia. E vamos ver. Vamos ver. Parece que caiu em cima de uma montanha. Já vê a montanha? Foto ocorreu na África do Sul, Honensburgo. Um brilho muito intenso. E vira dia por lá. Lembrando que vários foram vistos. No mundo. Não tem mais informações. Eu até procurei. No Google. Mas não encontrei. Por mais informações. Não encontrei. Nós estamos de olhos. Lembrando que esse tipo de caso. Não está acontecendo. Desde hoje. Desde muito tempo atrás. Desde o início do ano. Já vem acompanhado. Nas redes sociais. Esses bólidos. Vá complicado pelo... Do Estel. O mesmo evento. Por um instante a noite do Sul da África se torna dia. Ou seja. Estamos sendo protegidos. Porque ainda são pequenos. Mas vai chegar um determinado momento. Se continua. Se continuar do jeito que está. E vai ser explosão. Lembrando que a NASA. E até mesmo. As ações espaciais. Como a SpaceX. E ESA. Estão. Trabalhando muito. Para esse tipo de acontecimento. Tá. Agora vamos. Para. O Fon Fakshai. Toca região metropolitana de Tóquio. Com categoria 3. Outro. Agora na África. Na África não. Na Ásia. Perdão. A passagem de dois tufões arrasadores na região do Pacífico Asiático. Causou sérios estragos. Deixando falecidos e feridos. Nos últimos dias. Ningling e Fakshai. Se formaram na semana passada. E vinham ganhando força. Até se transformarem em tufões. Ambos aos ventos. Acima de 200 quilômetros por hora. Realmente fotos impressionantes. Vou deixar o link do Paraglabal. Para quem quiser assofar. O poderoso tufão Fakshai entrou em Chiba. Chiba. Na região metropolitana de Tóquio. Na manhã de segunda-feira. Horário local. Com rajada de vento de 270 quilômetros por hora. Categoria 3. Intensidade nunca registrada tão próxima à capital. As informações divulgadas pela imprensa internacional são de que uma mulher de 50 anos foi arrastada por ventos e faleceu. E um idoso de 37 anos foi atingido por uma árvore e também não resistiu. Outra mulher de 20 anos ficou ferida após sua casa ser atingida por um poste de metal em Itihara. Agora o balanço total é de 70 feridos. Lembrando que o Dorian também causou vários falecimentos em Bahamas. Por mais que as pessoas foram avisadas. Mas realmente foi um vento muito forte. Muito forte. Esse é o perigo. Reatores nucleares. Um reator de pesquisa em Uarai. Foi danificado, mas ele está inoperante desde 2006. Segundo a agência de energia atômica do Japão, não houve vazamento de radiação. Então, sorte que ele estava inativo. Postes elétricos foram arrancados. Cerca de 760 mil casas ainda estavam sem energia elétrica no começo da noite. Além dos ventos intensos, a chuva também foi em torrencial. Resultando em deslizamentos de terra e inundações que obrigaram algumas fábricas a pararem os serviços. Pelo menos 160 voos foram cancelados e os trens de alta velocidade paralisados em dezenas de linhas. Outra forma que sai, enfraqueceu e agora uma tempestade tropical. Que está seguindo pela província de Fukushima. Em direção ao oeste, mas ainda provocando ventos fortes de até 99 por hora. Tufão Ling Ling. O também poderoso Tufão Ling Ling teve o seu maior impacto nas Coreias do Sul e do Norte durante o final de semana. Ling Ling foi o mais forte a atingir a Coreia do Sul desde 2012. Ele deixou três falecidos em razão dos ventos fortes que também passaram dos 200 quilômetros por hora. A falta de energia elétrica atingiu cerca de 160 mil residências e mais de 400 voos foram cancelados. Antes de chegar à Coreia do Sul, Tufão Ling Ling atingiu as ilhas mais ao sul do Japão. A tormenta avançou também na Coreia do Norte, onde outras cinco pessoas faleceram e centenas de casas foram destruídas ou inundadas. De acordo com as informações locais, divulgadas na segunda-feira, quase 50 mil hectares de terra agrícola também foram danificados. Para quem não sabe, as informações do Doyon foi impressionante. Fotos. Parece que Bahamas foi triturado no nepotificador. É algo assim impressionante. Impressionante. O poder da natureza, de comunal. Então, de um lado temos os bólogos, do outro lado os meteoros, adentrando na atmosfera cada dia com mais frequência. Do outro lado temos os terremotos e do outro lado temos os ventos. Também as inundações. Observe, aproveitando para falar sobre terremotos. Dia 9, dia 10, horário local, terremoto em otágio 2.7, aquador 4.4, porto rico 10.9. Califórnia, perto de Henderson Springs, 2.8, Alasca 5.4. É um solo que eu venho dizendo aqui na de hoje, principalmente o solo da Califórnia está uma bomba relógica. A região toda já da Califórnia, toda, está uma bomba relógica. Califórnia, São Francisco, Califórnia. Califórnia, vejam só, 2.7, 2.5. Cordilheira, Mesoatlântica. Isso aqui nos interessa. Dia 9, hoje, terremotos continuam acontecendo no meio do Atlântico. Cordilheira, Mesoatlântica. Califórnia. Então, se tem terremotos ainda fracos, porém, no início do ano eles estavam bem fortes, e do meio do ano para cá, eles estão um pouquinho mais fracos. Eu acredito que chegando a final do ano, eles vão se intensificando, é mais um perigo. Principalmente para quem mora em locais de alta sismicidade. Então, o que está acontecendo com o nosso planeta, meus amados? O que está acontecendo com o sistema solar? Que os asteroides estão sendo lançados para cá? Foi falado que em 2022, de acordo com as redes sociais, que é certo de um asteroide impactar com a Terra. Eu ainda não pesquisei a respeito, dizem que é o asteroide dígimos. Ele tem quase 800 metros de comprimento. Então, tem que averiguar bem essa situação. Uma coisa eu sei, o apófise realmente causa perigo. Se continuar com essa mesma rota, em 2029, o apófise é um monstro. O apófise vai coludir com a Terra. Daqui a 10 anos. Só que com andada a carruagem, com andada a carruagem, foi acontecer outros impactos muito antes de 2029. Eu mostrei ontem, em live, isso aqui. Um asteroide que lidia com a Terra, foi isso aqui. O 2019, RP1, de 11 metros, a 0.10 distância. O asteroide que eu não tinha 0.9. O que significa? O que significa? O que significa que, de novo, tivemos sorte que foi um pequeno. Que valeu 15 bombas de Hiroshima. E, como se não bastasse, dia 7 de setembro, passou outro, entre a Terra e a Lua, de 7 metros. E, cada dia, mais. Aí, hoje, dia 9, vai passar um, a menos de duas vezes a distância da Terra para a Lua. Por volta de 600 mil quilômetros, que também é perto. 13 metros de comprimento, é pequeno. E um de 28, que é o 2010RM82. Também tem os passeais perto. E é isso daí. E, podem seguir o meu exemplo. Aparentemente, os senhores vão ver, a cada dia que passa essa tabela, ela vai aparecer sempre um asteroide em perigo. Um laranja, um vermelho. Sempre de última hora. Sempre depois que já passou. Que é o caso desse aqui em vermelho. Ele foi colocado ontem. Foi colocado ontem aqui. Mais uma vez. Estou falando muito desse asteroide. Muito. 11 metros de tamanho. Entre a Terra. Olha, esse aqui foi colisão. Aconteceu no dia 5 de setembro. Só que a atmosfera conseguiu pulverizá-lo. Pulverizá-lo. Desmanchou, desintegrou. Vários locais do mundo. O Canadá, a noite no Canadá, virou dia. Pergunte os habitantes de gelar. Até mesmo o Nova Yorkinos também viram. Pessoas no Brasil, principalmente no Sul do Brasil, estão vendo esses bólidos. Meteoros. Pessoas tendo profecias. Crianças. Crianças tendo revelações. Até quando isso vai parar? Então, muitas orações. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se, aperte o sininho para receberem as notificações. O dia da vinda dos sonhos do Jesus está chegando. O planeta está em torno de patro. Paz e luz a todos. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.